Eu vou ser seu amor Jesus, meu guia, é Amigo e protetor Ele é o meu bom pastor E quando eu senti o meu amor Ele vou para Jesus Meu guia, é Amém E quando eu sou meu amor Ele é o meu bom pastor E quando eu senti o meu amor Ele é 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 o meu amor Teu bom pastorou E quando eu senti Temor Ele voltou Seu Deus Seu Deus Seu Deus Aquele Todo Eu sou Ele tem E quando eu Passei E quando eu senti Temor Ele voltou Me arrem Ele voltou Me arrem Os Woles team te dar Teu poder Teu amor Ele compra Ele compre ele E dá o seu poder, seu amor E dá o seu poder, seu amor